E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos que acontecem nesse final de semana, sábado e domingo repleto de confrontos muito interessantes aí para a gente poder apostar. E antes de eu passar o vídeo para vocês de todas as análises e dicas de apostas, quero pedir que vocês deixem o like, vamos tentar bater a marca de 500 likes aí nesse vídeo. Se inscreve no canal também, se ainda não estiver inscrito, clica no botão vermelho aqui em inscrever-se, para não perder nenhuma dica de aposta do canal, beleza? Vamos lá então, nós temos aqui, o primeiro confronto seria Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que seria o que aconteceu nesse sábado às 16 horas, mas esse jogo foi cancelado. Nós temos aqui o próximo jogo que é o Botafogo contra o Internacional. Nesse confronto aí eu acabei colocando a linha no menos 0,5, acredito que o Internacional é favorito para vencer essa partida, mas a Audi está justa, começa a ter valor a partir do menos 0,25 aí nesse confronto. O Internacional vem demonstrando sua equipe bem competitiva, né? Venceu o Atlético Mineiro na última partida e o equipe do Botafogo conseguiu vencer aqui o Paraná na Copa do Brasil e vende o empate do Flamengo contra o Flamengo. E um jogo em que o Flamengo pressionou muito, só não soube criar as oportunidades e o Botafogo foi efetivo, né? Na proposta de jogo que ele colocou ali dentro de campo, ele conseguiu segurar o Flamengo durante todo o tempo. No finalzinho acabou fazendo um gol e tomou um empate no final, mas eu estou gostando de ver esse time do Botafogo e enfrentando ali o Internacional, eu vejo um leve favoritismo aí, menos 0,25 é a melhor aposta para essa partida, beleza? No próximo jogo nós temos aqui o Bahia enfrentando a equipe do Palmeiras. Nesse confronto aí o Bahia tem dois desfaltos para esse jogo, que é o João Pedro e o Douglas, que não jogam. O Bahia está muito pressionado em busca de resultado, o técnico Rogério Machado está pressionado para esse jogo, mas para esse jogo a gente precisa saber que o Bahia tem muita dificuldade de vencer a equipe do Palmeiras. Desde 2002 que o Bahia não vence o Palmeiras e desde 88 que o Bahia não vence o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E a gente está vendo a evolução desse time do Palmeiras também, conseguiu vencer o Clássico na última partida contra o Santos. Então eu não vejo o valor apostar aqui na vitória do Bahia, o valor está do lado do Palmeiras. A linha que eu coloquei para esse jogo, deixa eu ver aqui na minha planilha, foi o menos 0,25 e o mercado está oferecendo menos 0,5. Então o que eu vou buscar para esse jogo aí é o menos 0,25 Palmeiras no live, uma coisa bem parecida ali com o jogo do Internacional. Beleza galera? No jogo do Fluminense contra o Vasco, a precificação que eu fiz para esse confronto foi o menos 0,25 Fluminense. É justamente o que o mercado está oferecendo para a gente, a odd está justa por enquanto. O Fluminense vendiu um bom resultado contra o Figueirense, conseguiu tirar a vantagem que o Figueirense estava naquela partida e conseguiu passar de fase. O Vasco vendiu uma vitória contra o Goiás também, então acredito aí que a linha justa seja o menos 0,25 Fluminense, porque eu vejo um Fluminense um pouquinho melhor do que esse time do Vasco. Beleza? E o último jogo da noite nós temos aqui o Fortaleza contra o Red Bull Bragantino. Fortaleza vem conseguindo jogar o seu bom futebol que vinha tendo nos últimos tempos, conseguiu vencer o Goiás, conseguiu fazer uma boa partida contra o Corinthians, principalmente além do segundo tempo, apresentar um bom volume de jogo. Não conseguiu sair do empate, mas ainda assim jogou melhor e vai enfrentar um Bragantino que era para ter vencido o Coritiba se não fosse aquela expulsão, que mudou totalmente o cenário da partida. E vem para esse jogo aí, precisando muito vencer essa equipe do Bragantino, que eu vejo no mesmo nível desse Fortaleza, inclusive o mercado está oferecendo para a gente o mais 0,25 e eu vejo o valor nessa entrada aí, com ordem de 1,84 lá na 8-Bet. Eu deixo essa sugestão de aposta para vocês, beleza? Se vocês ainda não têm conta na 8-Bet, clica no link aqui da descrição, se cadastra, aproveita o bônus, 100% até 200 reais no seu primeiro depósito para que você possa aproveitar um excelente caso de apostas que cobre muito bem o futebol brasileiro, beleza? Vamos lá, esses são os jogos de sábado, agora partindo para o domingo, nós temos aqui o clássico paulista do São Paulo enfrentando o Corinthians. No meu ponto de vista, um duelo bem equilibrado, apesar de o São Paulo vir de dois bons jogos ali contra o Atlético Paranaense e contra o Sport também, mas é contra o Corinthians, o São Paulo tem muita dificuldade de vencer o Corinthians e o Corinthians que não está apresentando um bom futebol. Então acredito no empate aí nessa partida e o mercado está oferecendo para a gente mais 0,25 Corinthians com ordem de 2,05. Cara, eu pego, mesmo eu sendo São Paulino, mesmo eu torcendo para o São Paulo, eu sei das dificuldades que tem a minha equipe e conheço as qualidades também do time adversário. Então mais 0,25 Corinthians com uma unidade, a minha segunda sugestão de apostas que eu deixo aqui para vocês lá no 8-Bet também, beleza? No segundo jogo, esse jogo é às 11 horas, às 16 horas nós temos o Coritiba enfrentando o Sport. O Sport acabou de demitir o seu treinador, o Jair Ventura acabou de chegar, o Daniel Paulista caiu fora e o Coritiba foi quem venceu o Bragantino na última partida. Não conto isso como uma vantagem porque o Bragantino teve um jogador expulso e isso acabou mudando o cenário da partida, mas eu vejo um leve favoritismo aí do Coxa que vai jogar dentro de casa contra a espéssima equipe do Sport, que está cumprindo ali a tabela para poder ser rebaixado, está fazendo de tudo para ser rebaixado esse time do Sport, então acredito no menos 0,25 como ódio justa e por isso eu não vou fazer nada aí para essa partida, beleza? No jogo do Santos contra o Flamengo, eu vejo o valor aqui no menos 0,25 Flamengo, que tem uma melhor equipe tecnicamente e que jogou bem contra o Botafogo apesar de ter empatado, então menos 0,25 Flamengo é minha sugestão de aposta, o Santos vai jogar em casa, tem um bom aproveitamento, conseguiu bons resultados, mas ainda assim eu vejo uma equipe muito limitada e o Flamengo vem evoluindo ao longo do tempo aí, então menos 0,25 Flamengo, 1,96 lá no 8-bet, mais uma sugestão de aposta que eu deixo para vocês, beleza? E agora anoitecendo aqui, às 8 horas nós temos o Atlético Goianiense contra o Ceará, o Atlético Goianiense que vem de uma derrota contra o São José, vem também de uma derrota contra a equipe do Goiás no Campeonato Brasileiro, o Ceará vem de bons jogos contra o Vitória, um jogo bem movimentado ali pela Copa do Brasil e também um jogo muito bom contra o Bahia, então enfrentando aqui o Atlético Goianiense e o mercado oferecendo para a gente um handicap positivo, cara, tem muito valor, mais 0,25, mesmo que esteja com ódio baixa, 1,78, mas é minha entrada aí para esse jogo, deixo a sugestão para vocês também. E por último nós temos um Grêmio e Goiás, esse jogo não abriu aqui nas casas de apostas, não tenho odds para comentar com vocês, mas minha precificação que eu fiz para esse confronto foi o menos 0,75 Grêmio, então acredito que o Grêmio possa vencer, vencer até por dois gols de diferença, a depender do que o mercado ofereça para a gente, é interessante fazer uma aposta, por enquanto vamos ver o que o mercado ofereça para a gente poder colocar nosso investimento, beleza? Então é isso, essas são minhas análises para os jogos de hoje, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários, se você não tem conta ainda na 1.8bet, se cadastra no link da descrição, aproveita o bônus 100% até R$200 e aproveita o suporte muito bom da 1.8bet também, a cobertura do futebol brasileiro, as linhas de handicap, todas as odds e limites muito bons que tem por lá, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.